Entrevista com o treinador Leandro Zago após o empate do Botafogo diante do Corinthians por 1x1 neste sábado no Estádio Santa Cruz. Professor, gostaria que primeiramente, como sempre, você analisasse essa partida, esse empate do Botafogo diante do Corinthians por 1x1 aqui no Estádio Santa Cruz. Boa noite. Boa noite a toda a torcida. Então, a gente tinha uma previsão de que o Corinthians poderia rodar alguns jogadores, mas manteria a estrutura, foi o que aconteceu. Ele veio jogar no 4x1-4x1, mudou alguns jogadores de saída, mudou bastante a equipe, manteve só três titulares, o Cássio, o João Vítor e o Roger Guedes, daqueles que vêm jogando um pouco mais. E, realmente, a gente conseguiu, eu acredito que a gente conseguiu amarrar bem as jogadas principais do Corinthians durante toda a partida. A gente ofereceu poucas chances de finalização, percebemos que eles exploraram o fundo da nossa linha na bola parada, como foi no lance do gol. A gente já estava atento nisso, mas foi uma batida muito boa e conseguiu achar ali. Então, tudo aquilo que a gente conseguiu prever, a gente foi conseguindo amarrar e evitar que o Corinthians fosse utilizando como vantagem. No primeiro tempo, a gente perdeu um pouco o nosso contra-ataque em função de alguns ajustes de posicionamento defensivo. Depois, a gente conseguiu melhorar isso um pouco no intervalo, com ajustes que a gente tem que fazer e que a gente fez. A gente subiu um pouco a pressão no segundo tempo. A gente varia sempre em cima do 5-2-3 para um 3-4-3. Quando a gente está com a bola, muitas vezes um 3-2-5, lá na última linha, quando os nossos dois laterais atacam ao mesmo tempo. Então, tudo isso foi acontecendo durante o jogo. A gente conseguiu ter eficiência dentro do que a gente queria fazer. E, para mim, foi uma partidaça. Claro que a gente gosta sempre de sair com a vitória. Mas, de verdade, hoje aqui, a performance que a gente teve, a energia, a sinergia que a gente teve com a torcida, a torcida do Corinthians também o tempo todo buscando apoiar a sua equipe. Foi um ambiente de jogo muito legal aqui hoje. Leandro, a segunda pergunta. O Botafogo lutou muito essa noite. O placar final de empate te agradou ou o Botafogo merecia sair com a vitória? Então, eu acredito sempre que, quando os gols são legais, a equipe sempre merece o resultado pelos gols legais. Óbvio que, às vezes, a gente finaliza mais, o adversário finaliza mais. De novo, mais um jogo que a gente finalizou mais com o adversário, mais finalizações dentro da área. Nós tivemos, novamente, mais uma partida. E, se o gol do Corinthians saiu, em relação à falta, eu não tenho dúvida que o gol foi legal a partir da batida. A minha dúvida é se, na origem da jogada da falta, não foi falta no Bruno Michel antes da falta que o árbitro deu. É só essa a minha dúvida. Mas, como esse tipo de lance não vai provar, não tem como a gente checar na hora. A gente fica submetido à decisão da arbitragem. Então, é só essa. Se isso, se for um gol legal do Corinthians, justo, se for um gol ilegal, talvez a gente poderia ter saído com um placar melhor daqui. Mas, hoje, eu não vou nem falar sobre isso como reclamação. Reclamação, porque eu estou muito orgulhoso do desempenho que a gente teve. Satisfeito nunca. Continuaremos trabalhando para a gente melhorar em cima do que a gente apresentou. Tomara que a gente consiga sempre ter um desempenho desse nível para cima. A gente espera sempre isso. Mas, hoje, eu acho que a gente teve um desempenho muito bom. Diria que, de todas as partidas, foi aquela que a gente conseguiu equilibrar melhor as fases do jogo de defesa e ataque. Leandro, a terceira pergunta para você. Na sua análise, hoje, o Botafogo conseguiu equilíbrio tático e emocional diante de um adversário de grande porte. Qual a sua projeção para o restante do campeonato? Então, eu acredito que sim. Que é uma coisa que vai acontecendo. Cada vez mais os jogadores vão entendendo o seu posicionamento com e sem bola. Isso demanda tempo, demanda jogos. A gente tem feito ajuste jogo a jogo. Houve uma mobilização muito grande dos jogadores para esse jogo. Quando eles percebem que vão ter apoio, que o torcedor vem, que vai o apoiar, muda muito. Eles estavam muito mobilizados por isso, para poder entregar um grande desempenho dentro de casa. A gente vem fazendo grandes jogos fora. Então, a gente queria entregar um grande desempenho aqui, no Santa Cruz. E acredito que a gente entregou. Faltou um pouquinho ali para a gente poder entregar uma vitória junto. Mas eu acredito que deixou uma imagem boa para o nosso torcedor, para a sequência do campeonato. Como eu disse sobre as metas de pontuação nossas, a gente vai buscando pontos. Precisamos ver como vão ser os resultados das equipes do nosso grupo. Nós temos quatro jogos. São dois em casa e dois fora, a partir de agora. E a gente vai buscar, claro, o máximo de pontuação. Projetar aí o que a gente precisa para pensar em classificação. Zago, boa noite. Eu posso considerar que você achou o seu time titular, que foi o que começou o jogo diante do Corinthians? Pode para esse momento, para hoje. Porque a gente não sabe, o futebol, o jogador oscila, a performance oscila, vem a sequência de jogos, tem o desgaste físico, desgaste emocional, mental. E aí pode ser que semana que vem não sejam exatamente esses 11 que estejam em alto nível para poder enfrentar a equipe do São Bernardo. Ou que não sejam esses 11 na quarta-feira, pensando em alta performance. Nós temos um jogo agora, uma mudança de competição. Sempre estarão em campo aqueles 11 iniciais que a comissão julga que estejam no melhor nível para aquele momento. E eu não tenho uma preocupação de achar um 11 titular. Eu tenho uma preocupação de achar dentro do grupo que a gente tem ali 20, 21, 22 jogadores, e um nível de performance muito próximo, para que a gente possa alternar com eles, ter sempre os melhores em campo naquele momento, naquele dia, naquela semana. E aí sim, a gente vai ter um grupo mais sólido. Zago, para fechar, a última pergunta enviada pela imprensa de Ribeirão Preto. A variação tática do 5-2-3 para o 3-4-3 foi decisiva para o time impressionar o Corinthians no segundo tempo? E o desgaste do time para a sequência de jogos preocupa você? Você pretende poupar alguém da viagem a Pato Branco ou o time vai viajar com força máxima? Legal, boa observação. Foi bem legal essa colocação sobre o 3-4-3, porque a gente tem algumas informações que a gente pega nos softwares que a gente usa. E justamente é um posicionamento que a gente tem tido nos jogos. No jogo contra a ponte, foi o posicionamento que a gente mais teve no jogo, foi o 3-4-3. Porque, na verdade, a gente, quando defende, acaba defendendo bem o lado do campo com os dois laterais, alas. Mas a ideia é que eles sejam atacantes quando a gente tem a bola. Então, isso já aconteceu contra a ponte, hoje aqui novamente. Acho que quem estava de cima conseguiu enxergar bem esse desenho ali no segundo tempo, quando a gente adiantou um pouco a pressão. Ficou mais claro que é um desenho que a gente usa. E, como eu digo, a gente precisa de tempo para treinar. Com o tempo as coisas vão se ajustando e vão melhorando. Os jogadores vão ganhando confiança, vão entendendo cada vez mais para poder desempenhar. A sequência, a gente tem uma preocupação. A gente faz reuniões com preparação física, fisiologia, quase que diariamente, para a gente poder saber quem está melhor. Ela tem impacto e nós temos preocupação com tudo isso. Com desgaste, recuperação, logística, para a gente poder ter sempre os melhores em campo, na melhor condição possível. O jogo quarta-feira vai ser um jogo duríssimo e é um jogo que vale muito para a instituição, para o Botafogo. Então, a gente tem que tomar todos os cuidados, ser o mais assertivo possível. Não poder uma margem de erro é baixíssimo. A gente precisa ir para lá para o Pato Branco e fazer um grande jogo.